Hoje virou quase que um jargão Quem você é? Sou filho do Deus Altíssimo Sou filha amada do Senhor É? Ok, acredito Mas você vive como? Porque filho parece com pai Quando alguém olha pra você Vê um estilo de vida como aquele que ele prometeu Pros seus filhos, entre a identidade E receber a promessa Existe alguém no meio dessa história Que sou eu e você, e é cômodo Dói menos espiritualizar dizer que é o capê Ele tá só sorrindo Ele coloca a isca, mas quem vai lá e morde é você Sempre vai existir oi você no meio desse grupo Eu me sabotava em uma área, conjugada Quando eu olho pra todas as áreas da minha vida Eu não vejo ciclos de auto-sabotagem Eu vejo consequências Das crises que eu passei no meu casamento Em outras áreas, mas Onde eu fui lá e com a minha mão destruir Eu me sabotava no casamento E aí eu queria que a gente começasse a fazer um exercíciozinho De vulnerabilidade, de verdade Quando você olha pra isso aqui, examina a sua vida Aonde você se sabota? Na sua espiritualidade? Andando sempre em águas muito rasas? Usando Deus como fonte de milagre e socorro Não tendo ideia de quem Ele é pra você E o pior, de quem você é pra Ele Camila, eu só consigo estar na igreja se eu estiver precisando de alguma coisa Dias bons não é minha prioridade Talvez você se sabote no relacionamento com seus pais, seus irmãos Coração cheio de mágoa Sempre ponto pra apontar o erro deles O defeito deles, o que eles não atendem às expectativas Talvez como eu Você destruiu ou tem destruído o seu relacionamento com as próprias mãos Alguns se sabotam no relacionamento com os filhos Repete exatamente aquilo que mamãe e papai fez com você Grito Falta de beijo Falta de abraço Impaciência Grosseria É o tempo que sobra Tá com eles, mas tá o tempo todo no celular Autossabotagem social Está nas mesas erradas Não, Camila, eu sou na igreja Eu sou ontem na igreja E com muito amor E não é dessa igreja É de qualquer lugar O fato de você não estar na igreja É possível que você se conecte com pessoas Que você não está pronto pra andar com essas pessoas sem ajudá-la Vou tentar explicar melhor A igreja é o lugar perfeito Eu e meu marido Ai de quem falar da igreja do Senhor perto da gente De qualquer denominação Pra minha casa do Senhor é santa E ninguém fala dela Porém eu tenho que ter discernimento quando eu tô na casa de Deus Se eu estou num processo de cura na minha vida Eu não posso andar com pessoas doentes igual a mim Eu não vou levantar e vou afundar o outro Eu preciso ter sabedoria Pra me conectar com um núcleo que vai me sustentar Então se você tá dentro da igreja andando Se você é homem e anda na igreja com outros homens Que lutavam contra o adultério E você tá andando só com os que lutam com o adultério Você tá no grupo errado Se você lutava com bebida E fez uma patautia na igreja Com todo mundo que lutava com bebida E um ou outro ainda se embriaga Tá no grupo errado E tem pessoas que estão sentando em mesas erradas Nos negócios, na igreja, na vida social E tem sido sucumbidos Porque o meio sempre viz Tem pessoas que se sabotam na saúde A gente vai falar mais No servir não consegue fazer nada Pra quem não tem nada pra te dar em troca Intelectual não lembro qual foi a última vez Que comprou um treinamento de verdade Não palestras rápidas que só fazem inspirar Palestras inspiram Conhecimento específico, profundo transforma E tem pessoas cada vez mais rasas Rápido, é rápido Eu quero uma pílula Eu quero uma chave, um código Desculpa Vai abrir a porta errada Profundidade Conhecimento Como é que você se sabota Electualmente? Financeiro Gente, poucas áreas na vida As pessoas se sabotam mais Do que na vida financeira É impressionante Gasta o que não tem Não faz o que tem que fazer Não busca conhecimento Não estuda sobre o tema Não conhece um orçamento familiar Não gere a sua casa Mistura dinheiro do negócio Com o dinheiro da empresa Num caos Ainda diz que é Deus que está fazendo você num deserto Eu estou num deserto Esse deserto vai passar Vai não, filho Desculpa Deus está dizendo Vai lá, filho Pelo amor de Deus Estuda Aprende Muda Para de gastar Para de comprar Ganha mais dinheiro Respeita os princípios Tem princípio para tudo Onde é que você se sabota? Vida profissional Eu sou da época Gente, eu sou crente há muitos anos Eu sou da época Que contratar crente Era muito bom Infelizmente Todos os problemas que nós tivemos Com alguém Se dizia povo de Deus Nós merecemos pensar Problemas emocional Remédio para dormir Remédio para acordar Remédio para sorrir Pensamentos ruins O tempo inteiro Pensamentos ruins Que áreas você se sabota? A auto-sabotagem setorizada na vida humana Quais tem sido as suas maiores sabotagens? Uma pista poderosa Quais são as áreas Que você vive mais escassez Mais luta Mais dificuldade Qual é a área que está aquele problema Se você pudesse tirar ele com a mão Você ia lá e tirava Então escreve Um bloco de nota Num pedaço de papel Num celular Quais são as áreas da sua vida Em que você se sabota? Só para começar a trazer consciência O que mais você precisa perder Na sua vida Ou jogar fora Para mudar o que precisa ser mudado? Como é que você fala De vida abundante Se se mata todo dia um pouquinho? Camila, Deus disse Jesus disse Não foi Deus Jesus disse Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Camila, cadê essa vida abundante? Pelo amor de Deus Onde é que ela se meteu? É assim, não é problema no casamento É problema com filha Aí no casamento Tá bem com filha Aí fica tudo desorganizado nas finanças Aí dá tudo organizado na finança Daqui a pouco O problema é de saúde Camila, que vida abundante é essa? Onde é que ela se enfiou? Não tem Como o povo de Deus Construir um estilo de vida abundante Se se mata Todo dia um pouquinho Todo dia um pouquinho Uma dosezinha de veneno Todo dia um pouquinho Camila, e como é que o povo de Deus Que tem promessa de vida abundante? É para os fortes, tá? Eu vim para que tenham vida E a tenham abundância João 10, 10 Então o primeiro passo É parar de destruí-la É parar de destruí-la Ele tá doido pra te entregar Mas ele não pode viver a minha vida Por mim e por você Camila, o que é que é suicídio? Porque você acabou de dizer Que eu tô me matando Todo dia um pouquinho E quem se mata Comece suicídio Olha essa afirmação É impossível alguém encontrar Sua verdadeira identidade Eliminar as historinhas Falar de sucesso De produtividade De performance duradoura Se está se matando Todo dia É impossível Ninguém vive Verdadeira identidade Gente É uma dicotomia Quando a gente escuta Eu tô falando dessa forma Porque eu tô na casa do Senhor E vocês são povo de Deus Se eu perguntar hoje Virou um... Não era assim há 20 anos atrás Nem há 10 anos atrás Hoje virou quase que um jargão Quem você é? Sou filho do Deus Altíssimo Sou filha amada do Senhor É? Ok Acredito Mas você vive como? Porque filho parece com pai Quando alguém olha pra você Vê um estilo de vida Como aquele que ele prometeu Pros seus filhos Entre a identidade E receber a promessa Existe alguém no meio Dessa história Que sou eu e você Eu e você Estamos no meio Entre a promessa E a viver a promessa Tem eu e você E é cômodo Dói menos Espiritualizar Dizer que é o capeta Ele tá só sorrindo Ele coloca isso Mas quem vai lá e morde é você Sempre vai existir Eu e você No meio desse jogo E não tem como Viver promessa Se o meu estilo de vida Se o seu estilo de vida Por causa da culpa E por não saber Quem você é No Senhor Porque a tua vida Destruiu a tua identidade Você vive um estilo de vida De se punir E de punir quem você ama Camilo O que é que é com o suicídio? Todo mundo sabe gente Suicídio é o ato De causar a própria morte Suicídio pode ser rápido Aquele que todo mundo conhece Não vou nem citar exemplo aqui Que eu abomino Mas ele pode ser leito Um pouquinho Doses homeapáticas De morte Todo dia um pouquinho Uma dosezinha de tristeza Uma dosezinha de comidas erradas Uma dosezinha de bebidas erradas Uma dosezinha de sentimentos ruins Uma dosezinha de raiva De ira De impaciência De grosseria Uma dosezinha de machucar quem ama Uma dosezinha de procrastinação De preguiça De medo Todo dia matando um pouquinho A sua existência Te desconectando do plano original de Deus E te roubando as promessas O suicídio Ele não é simplesmente Quando você acaba com a sua vida Muitos de nós Além de matar o corpo Está matando a própria existência Os estudos mostram Nós temos 11 áreas da vida Mas os estudos mostram Que essas 5 áreas Elas sustentam A nossa estrutura emocional Explica mais Camila Pensa comigo Presta atenção Tá tudo bem Tá? Tudo ótimo Só que de uma hora pra outra Você descobre Um problema com o seu filho Um problema de vício Ou um problema de comportamento Você descobriu Que o seu filho está roubando Ou que o seu filho está Usando uma droga Ou que o seu filho tem uma doença Você concorda comigo Que naquele momento O que estava tudo bem Você já não consegue chegar Pra trabalhar da mesma forma Se eu não Duvido que alguém Que está enfrentando Uma luta com o filho Tenha a mesma performance De que quem está Com a casa em paz Verdade? E aí ele já não trabalha tão bem E ele começa a negligenciar Alguns resultados E logo depois Vem a dificuldade financeira Aí a dificuldade financeira Aí ele já tem problema com o filho Não consegue cuidar do negócio Tá frustrado Aí ele começa a ficar Ranzins, impaciente Mal humorado Irritado Inseguro E agora Quem não está mais funcionando É o casamento Basta uma área Dessas cinco Entrar em colapso Que todas as outras quatro São influenciadas Depois do meu primeiro Meta do Cisco Foi a turma 214 Meu marido pediu Conta da empresa Nós começamos a empreender juntos Hoje tem três anos A nossa empresa Nós chegamos em dez países Mais de 700 atendimentos personalizados Chegamos em 57 estados E hoje a gente consegue Exufruir muito Dessa vida extraordinária Que Paulo Vieira Tanto fala E que pra mim Era só uma balela Algo que poderia acontecer Mas não comigo Então a gente vive isso Eu tenho uma filha Hoje também Posso ser mãe Em tempo integral Meu marido trabalha Home office em casa Tem muito mais tempo De qualidade com a gente De faturamento A gente já conseguiu faturar Três vezes mais Do que a gente esperava E tem começado a viver Essa vida extraordinária Tão bom que eu estou aqui Pela terceira vida Tchau